chamada pós-blocos, já estão Ricardo Lemos na sua potência inicial Ricardo Lemos diz que vai apostar no sprint corvístico está também muito, peço desculpa ele sente-se completamente um sprinter de parábolas de curvas sinusoidais aí está ele é a dimensão do espaço da partida aí está Ricardo Lemos está na frente é potência vai Ricardo vai Lemos não desiste Ricardo vai lá vai ganhar eu disse que vais ganhar está ele só ver a marca 24-24 é o melhor resultado 24-24 que marca fabulosa é o melhor resultado deste campeonato é campeão está o homem Ricardo Lemos no seu melhor vamos ver agora vamos ver agora onde é que estão os derrotados as suas rótulas já não são o que eram também é importante uma boa musculatura apresenta o atleta cabelos brancos e algumas rugas parabéns parabéns aos vencidos aos vencedores glória aos vencedores tem uns calções todos autocolados não há desculpas não há desculpas a marca está feita a marca está feita 24-24 dá 48 muito bem Sr. Ricardo Lemos parabéns em grande dimensão na projeção para a meta olha lá a marca 24-24 muito bem 24-24 mais um cumprimento a sua soma quase a sua idade 48 muito bem olha aí a tensão é muito importante o diálogo opá ó Duarte Ricardo Duarte você poste ali a discutir à saída da curva não deu uma entrevista aqui para a Sporta mandavas-lhe com a garrafa uma garrafada uma garrafada igual é que não havia testemunhos aí está os dois amigos a cumprimentarem-se colegas da equipa muito nos orgulha a presença do representante nacional do Inatel entre nós até porque este campeonato nacional sempre se inclui no Inatel não